Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de faxina completa. Vou mostrar eu faxinando e organizando toda a casa, porém, eu não vou tacar água na casa, eu não vou lavar a casa. Então, é uma faxina igual as que eu vejo no YouTube, porque minha faxina sempre foi diferente, né pessoal? Eu sempre taquei água na casa, tanto que vocês brigavam comigo, antes pra que tracar água? Eu não consigo lavar a casa quando ela tá suja, passando pano, parece que só enceba a sujeira, eu preciso de tacar água e ver a sujeira indo embora. Então, minhas faxinas é sempre um pouquinho diferente, mas dessa vez vai ser uma faxina comum, igual essas que vocês veem no YouTube, por alguns motivos. Primeiro, a casa está limpa. Segundo, com a gravidez, eu não consigo faxinar de tacar água sozinha, por medo de cair, porque na primeira faxina que eu dei grávida, eu caí, tem até vídeo no canal, não tem o tombo, né, porque na hora eu tinha desligado a câmera, mas eu levou um escorregão no banheiro, então eu tenho medo de cair novamente. Vou demorar um dia inteirinho pra varrer, limpar, já tô ficando ofegada só de falar pra vocês verem, pra jogar água na verdade, né, não varrer e limpar. E o pau sempre me ajuda quando a gente taca água. Então, é esses motivos. O cartão encheu, pessoal, e eu não sabia nem o que eu tava falando, mas eu quero dizer que vai ser uma faxina rápida, vou focar mais em organizar outras coisas. E aí eu falei pro Paulo que eu tava querendo fazer uma faxina, eu falei, amor, a casa tá organizada e eu preciso de gravar uma faxina, então vamos fazer bagunça, digamos assim, nem triaços, não vamos arrumar. Então, ele levou muito a sério isso, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui agora, porque ele fez uma zona muito grande, eu aproveitei também, não organizei nada, cheguei da faculdade, só joguei os trem, nós sujamos uma loucinha ali ontem, eu não lavei também pra ter o que gravar pra vocês, já que o chão tá sem teia de aranha, não tem teia de aranha nenhuma, porque eu ranquei tudo já, já faxinei, entre aspas, né, nesse fim de semana passado. Então, a casa continua organizadinha, o chão, se tiver só uma poeirinha, cabelo, essas coisas, então eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui agora a casa. Começando pela sala, aqui tem a roupa que o Paulo dobrou, que eu pedi pra ele deixar aqui, que eu quero organizar guarda-roupa, se ele colocasse lá eu ia fazer bagunça e tirar tudo de novo, né. Esse tapete foi aquela dondoca ali que acabou de bagunçar, gente, porque ela vem pra cá e ela faz uma zona, por isso que ela tá de castigo. Aí aqui, gente, olha, coisas que isso aqui tava dobradinho, eu que baguncei, tava aqui em cima. Isso aqui é coisas que eu cheguei da faculdade e deixei, isso aqui eu cheguei agora do meu pai e deixei. Passando pra cá, tem uma bíblia do culto, água, garrafinha de água da faculdade, uma caixinha JBL. Ali tem vazia de pizza, isso aqui que eu deixei pro Paulo ontem, quem assistiu o vídeo passado, viu que eu trouxe da faculdade um restinho de comida, ele comeu e deixou ali, a loucinha pra lavar, aqui pra guardar, fogão, vou passar um paninho nele e aqui é isso. E o chão, gente, assim, o rejunte já é dessa cor mesmo, é encardido mesmo, gente, nunca dei conta de limpar. Já fiz bicarbonato com um monte de coisa e não deu certo, mas o chão tá limpo. Nossa, eu sou bagunçando esse tapete aqui agora, custosinha. Aqui no quarto, eu não sei o que que essa bota tá fazendo aqui, ele foi trabalhar hoje, 4 horas da manhã e deixou isso daqui aqui, eu acordei e levei até um susto, falei, tá levando muito a sério a bagunça, né. Os fios que fica ali do lado, cama bagunçada, esse daqui são coisas que eu fui deixando. E essa baguncinha, tem roupas minhas aqui, não tem nada do Paulo, gente, só o meu mesmo, ai, credo. Aí aqui, onde eu tava mexendo aqui agora, que um trem meio queimou ali, eu preciso de comprar outro, repor, fica assim. Esse tripé aqui ele tava usando pra gravar, aí aqui tem sapato que eu fui pra igreja, anteontem, deixei aí. Aqui no cantinho, tava organizado até o Paulo fazer isso. Aí eu falei, amor, esse é um tapete, mas você disse pra não arrumar nada. Ele foi tirar os trem ali de dentro e tirou tudo pra fora e não guardou, deixou. Ele acha que é tipo assim, não arruma significa bagunce, entendeu? E olha aqui, ele lavou umas sapatilhas minhas, chegou e jogou ali, tá tudo bagunçado, gente. Isso aqui foi ontem, eu coloquei. Essa fralda pra trocar, tá no chão, não sei porquê, que tava aqui em cima. E aí a penteadeira tá aqui, gente, porque eu tiro fotos aqui toda semana. Aí eu arrasto ela pra cá, pra o Paulo poder tirar foto minha assim, ó. As fotos do barriguinha crescendo, né? Aqui a penteadeira tá assim, tem bastante cabelo, tem bastante baguncinha. Porque eu tava me arrumando pra faculdade, vou faxinar de vestidinho mesmo, tô de baby doll por baixo. E é isso, gente, olha, barriguinha de 16 semanas pra vocês. Tá crescendo, hein? Um vestidinho, ele tem essa voltinha, né? Ele é armadinho, mas ela tá crescendo, ó. Ó, ai, que gracinha, gente. Tô muito feliz. Então, vou colocar vocês no tripé e vou começar a organizar essa bagunça. E meninas, esse vídeo eu tô gravando em colaboração com a Kelly. Então, vou deixar um videozinho aí dela se apresentando. E eu peço muito de coração pra vocês irem lá conhecer o canal dela. É um canal que eu tô gostando bastante de acompanhar. Comecei há pouco tempo, mas já tô bastante interessada. É um conteúdo que prende a gente do jeitinho que vocês gostam. Então, o link do canal dela vai estar aqui no box de informação. E eu conto com vocês, tá bom? E se vocês forem lá, comenta a hashtag VimPelaNini. Que eu vou amar ver quem foi. E vou estar mandando beijo no próximo vlog que eu gravar. Não no próximo vídeo, no próximo vlog que eu gravar. Tá bom? Então, se amanhã eu for gravar vlog, não significa que ele vai amanhã também pro canal, né? Então, no próximo vlog que eu gravar, eu vou estar mandando beijo pra quem se inscrever por lá. Nossa, que cabelo bagunçado. Pra quem se inscrever por lá e tiver comentado, hashtag VimPelaNini. Vou estar mandando beijo aqui no canal, tá bom? Então, ela vai se apresentar aí agora. E quando terminar esse vídeo, você corre no box de informação e vai lá conferir o canal dela. Oi, amores da Ângela. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Nath Pereira e tô gravando esse vídeo de collab de faxina com a nossa amiga Ângela. Tem um canal aqui no YouTube que se chama Nath Pereira. A Ângela vai deixar o link aqui embaixo do vídeo dela na descrição pra vocês. Então, quando vocês terminarem de assistir o vídeo dela, vão lá conferir o meu vídeo, tá bom? No meu canal, gente, eu tenho bastante vlogs, vídeos de faxina, minha rotina de dona de casa, receitinhas, tags. Tem bastante coisa, tá bom? Bastante vídeo, gente. Então, eu vou esperar vocês lá com muito amor, tá bom? Espero que vocês passem por lá, me conhecerem. Se vocês gostarem do meu canal, se inscreva, tá? Eu posto vídeos toda semana. Então, é isso. Um beijo e até lá. Tchau! Tchau! Pessoal, eu não tirei a roupa de cama pra lavar, porque eu já fiz isso também recentemente. E eu tiro só uma vez na semana. Tava com rosa, coloquei o branco. Tenho só dois lençol de elástico. Então, eu deixo forradinho com essa cobertinha que a gente adora mesmo, que é muito mais prático no dia a dia. Tava com rosa, coloquei o branco. Pessoal, eu não passo roupa pra guardar. Eu sempre passo na hora que vai sair. Por exemplo, o Paulo vai trabalhar de garçom amanhã, então ele usa uma camisa branca ou uma camisa vinho. Que é essa daqui. Então, eu pego e passo. Eu passo na hora de sair. Então, na hora de guardar, não tem muito segredo, não. Essas roupas daqui, as brancas, são as do serviço dele. E umas mais amareladas aqui embaixo é as do... As antigas, né? Que eles vão renovando as roupas de pouco em pouco tempo. Então, essas daqui que já estão mais em card dele, não usa. Aqui tá organizadinho. E as camisas dele de sair também. Vamos pro meu lado, que é o terror mesmo, viu? Meu Deus. E aí E aí Amém. Amém. Pessoal, o quarto ok, agora aqui no quarto a única coisa que falta é varrer e limpar e tirar a poeira. Aqui tem só esse daqui que é pra eu colocar lá nos pães de pratos. E um paninho do Paulo que eu não sei onde ele arrumou, tá todo sujo, eu acho que é do carro. Então eu vou colocar lá junto com as coisas de limpeza, tá bem velhinho? Mas dá pra limpar alguma coisa suja de graxa, não sei, tá meio sujinho, assim manchado né. Então eu vou colocar lá junto com os produtos do carro dele. Tem algumas roupas separadas aqui que eu coloquei pra lavar que eu tava cheirando mofo. Tirei também, vocês viram que eu joguei do chão lá, algumas capas de almofada que eu gosto de lavar elas antes de usar. Porque sempre fica muito tempo guardada né, porque fica muito tempo as outras aqui. E tirei também algumas calças e um vestidinho que tava todo descosturado aqui. Duas calças que não me servem e que não vão servir pra doar, porque estão extremamente velhas. Uma tá com o zíper estragado e a outra está totalmente relaxada. Sabe quando o jeans relaxa? Então. E aí vai pro lixo. E é isso aqui, só colocar essas roupas pra lá que estão jogadas aqui no chão. Guardar isso aqui e o quarto ok. E aí vai pro lixo. E aí vai pro lixo. Pessoal, eu tive que parar aqui a faxina por alguns motivos Mas vou continuar aqui agora O marido chegou, vai estar me ajudando na faxina pra gente terminar mais rapidinho também Até porque agora voltou às aulas, né? E a gente precisa ir pra faculdade, né? Já lá tarde Então agora vocês viram aqui, eu organizei o sapato Vou puxar a penteadeira pra cá e organizar a penteadeira E aí eu já posso estar limpando, tirando poeira e lavando aquela loucinha lá na cozinha Então bora lá Como vocês já tinham visto, eu já tinha varrido ali pra colocar a penteadeira no lugar Ali é uma sujeirinha mesmo, gente De alguma coisa que encostou Começou a descascar, tá vendo que aqui tá tendo infiltração? A gente vai arrumando Já organizei aqui, pessoal Não tem muito o que fazer Até porque é dispensa, né? Até organizar Porque aqui tem trem do bebê Tem trem meu também É o meu estúdiozinho Então tem bastante coisa pra organizar aqui ainda E eu já vou mostrar pra vocês como é que tá Que agora só falta tirar a poeira da penteadeira e do chão Limpar o chão Aqui tem essa banheira Com as fraldas que ganhamos do chá O berço do bebê Uma caixa mala cheia de coisas que tem que guardar Aqui tem esse varal de bolsa Esse trem, mas só tem aqui no último, né? E aqui tem esses baús Que a gente guarda tapete Aspirador de pó Vocês sempre falam que me comprou um aspirador Eu tenho, eu só não me adaptei, não gosto Sapateira, alguns livros E a penteadeira Pessoal, eu cheguei de serviço agora Tô muito cansado Mas eu vou ajudar a Angela a gravar esse vídeo Porque ela precisa Eu vou lavar essas vasilhas aqui pra ela E dou uma organizada aqui na cozinha Pessoal, é porque ele fala pra ela Porque é assim, a gente fez uma divisão Ele odeia lavar vazia Porque ele trabalha dentro da cozinha Então ele lava bastante vasilha E aí ele não gosta de lavar vazia em casa E eu não gosto de lavar roupa De estender roupa Então a roupa é a dele E a vasilha é minha Por isso que eu tô falando isso Mas ele sempre ajuda Não é pra... Ah, não tem roupa Eu já... Eu já coloquei pra bater uma Vou estender agora Então, pessoal Eu vou estar revezando a câmera aqui Em gravar o Paulo E gravar o que eu tô fazendo Beleza? Vai, amor Pode comer com a louça Beleza? A CIDADE NO BRASIL Eu vou bater e esqueci de levar a câmera pra mostrar Mas agora eu vou estar barrendo a casa Barrendo todos os quartos Pra poder limpar E tirar poeira de tudo por cima Pessoal, enquanto o Paulo limpa dali Eu vou limpando aqui o painel E depois eu passo pra penteadeira e pro meu quarto E o Paulo tá ali na cozinha Limpando E o barulhinho de água caindo É enchendo o balde Pra poder limpar a casa A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Gente, tô limpando a casa com detergente e cheirinho Eu acho que é o primeiro vídeo de faxina meu Que vocês verem assim, né? Porque a gravidez não faz Mas é igual eu disse pra vocês É porque realmente a casa não estava suja Suja, suja Era mais poeirinha do dia a dia mesmo Porque senão não ia aguentar não Tinha que tacar água pra ver a sujeira saindo Mas vou terminar de limpar aqui O Paulo terminando de limpar a cozinha Tirar a poeira Tá tirando a poeira da mesa Vai passar pro balcão agora E pronto Ele já limpou também? Tá limpando Então, o Paulo tá só finalizando a mesa Você volta as cadeiras pro lugar, gatinho? E aí eu só vou finalizar Limpando Hã? Vou E eu só vou finalizar Limpando a casa Mas agora seria a hora de tacar água, né? Tacar, esfregar, enxaguar, rapar de novo E por aí vai Mas é isso Quem diria? A Angela fazendo faxina Entre aspas Passando mop Pra quem falava que só encerava a casa Mas a casa já tá limpa o chão Então Tem o que? Uma semana só? Mas tá com água? Pode Gente, terminei agora A casa tá um brinco Cheirando Não tem poeira em nenhum lugar De verdade Passei três mops Em cada cômodo Mostrei só uma vez aí Pra não ficar chato pra vocês Mas eu passei puxando poeira E dois limpando mesmo Sabe? Esfregando E deixando bem limpinho Troquei a água Passei mais uma vez Até eu ver que realmente Ficava limpo o chão Guardi as vazias Que o Paulo lavou O Paulo tá tomando banho Gente, eu tô morta Minhas pernas tá acabada Eu não sei nem se eu aguento Pra faculdade De verdade Tô extremamente cansada Tinha um vídeo pra editar hoje Mas não vou editar Vou deixar pra editar Amanhã Esse daqui também Eu só vou editar Depois de amanhã Que é o dia que ele tem que ir Tô muito cansada Gente, muito cansada É ofegante Tô com fome E não tem nada Nada Nada, nada, nada Pra comer Tem que fazer Qualquer coisa que eu quiser comer Eu tenho que fazer Tem bolacha, né? Mas bolacha não enche E não sustenta Então eu vou começar A preparar uma jantinha Aqui pra mim E pensar que eu vou sujar a vasilha Ai, meu Deus E se você gostou Não esqueça de deixar o like De comentar aqui abaixo O que vocês acharam Dessa minha faxina Entre astas, né? Que não foi tacado água Mas eu prometo Que ainda vai ter uma faxinão Aqui pra vocês Acompanharem O dia que eu taco água Se eu não me engano Tem uma aqui Do canal antigo Que eu repostei Mas no canal antigo Toda semana Tinha vídeo de faxina Uma semana Era vídeo de faxina Sem água, né? Que era a organização E a faxina da semana E no outro dia E na outra semana Era a faxina pesadona Que eu dava de 15 em 15 dias Aqui em casa Agora Quando eu comecei a trabalhar Eu comecei a dar só um mês E agora na gravidez É tipo Eu lavo a sala e a cozinha Depois eu lavo os quartos Que é o que a gente tá fazendo Mas é isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado De coração Não esqueça de passar lá No canal da Kelly Que vai estar aqui No box de informação Pra garantir seu beijo No próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça de comentar lá Hashtag Vim pela Nini Nini é meu apelido, pessoal Pra quem ficou sem entender É meu apelido lá Na casa dos meus pais Então é isso Grande beijo E agora Bora juntinhas Assistir o vídeo Lá no canal da Kelly Vamos! Tchau! 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 Tchau!